Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje nós vamos falar sobre Embaixador Nu, do Nubank. Um programa que eles lançaram aí para premiar os seus fiéis clientes que indicaram muitos clientes e que esses clientes, por sinal, fizeram compra e ativaram o cartão pelo menos uma vez no mês que é chamado Embaixador Nu, tá certo? Golden Invites, convite dourado. Quem recebeu esse convite? Será que foi você aí? Eu não recebi, né? Talvez eu não recebi um convite dourado aí e não recebi. Então, vou explicar para vocês sobre essa plataforma aí do Nubank, tá ok? Mas antes também, queria que vocês se inscrevessem em nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda no nosso Facebook e Instagram e no nosso grupo do WhatsApp 011-94975-0711. Antes de concluir também a próxima página do nosso slide, só para lembrar que alguns inscritos e alguns clientes do Nubank já estão recebendo o cartão Platinum. Então, eu já recebi cinco inscritos do nosso canal que mandou para mim a foto que chegou Platinum, tá ok? dos cartões do Nubank. Só para eu deixar claro para vocês aí. Falei com o Renato do Céu do Nubank, ele mandou para mim um e-mail com o link do Embaixador e como funciona a campanha. Vimos aqui direitinho a campanha, eu vou ler com vocês aqui e algumas coisas vamos falar sem ler, né? A campanha, então, é convidar o Embaixador Nu, compartilhar no Facebook imagens e textos sobre os kits que recebidos, né? Então, eles mandaram kits para os Embaixadores para que eles postassem no Facebook e, por contrapartida, as pessoas teriam que dar likes, se inscrever e falar no Facebook embaixo da imagem que foi postada. E quem tiver mais likes e inscritos lá no Facebook e comentários serão os vitoriosos, né? O prêmio são 10 Embaixadores Nu que tiverem os maiores números de likes em seus postes, ganharam um ano de assinatura no Nubank, re-roads sem nada de anuidade, um ano, né? E sem nenhum custo. E os outros 10 tiveram os maiores números de comentários feitos por pessoas diferentes em seus postes, ganharam 5 Golden Invites, que é 5 convites para você indicar quem você quiser, passando pela regra do Nubank, mas avançando a aprovação desses 5 inscritos, tá ok? 5 pessoas que ganharão os convites que são os Golden Invites, que são os convites dourados para ser cliente Nubank, tá certo? Esses 5 ganhadores poderão indicar 5 pessoas para ser os 5 felizardos, clientes Nubank, Golden Invites, tá certo? A regra, pessoal, é uma política interna do Nubank. Eu não vou ler para vocês, mas aqui fala, se você tiver, vamos só dizer assim, né? Cada participante só poderá ganhar um dos prêmios, aquele que estiver melhor ranqueado. Em caso de empate, o ranking dos dois esquisitos, o ganhador poderá escolher qual dos dois prêmios ele receberá. No caso de múltiplos posts pelo mesmo participante, apenas o primeiro posto será considerado. E qualquer suspeita de compra, troca de likes, comentários particulares, fraude interna, será cancelado do programa Golden Invites. Então, ou seja, fraude que fizer, tentar me fazer, maquiar o sistema para dar mais likes, a família ficar clicando várias vezes com e-mail falso, fake, será desclassificado do Golden Invites. A regra, eu falei para vocês, regra da campanha, assim que o embaixador não postar o likes, é comentário, começaram a ser contabilizados. Então, a campanha começou do dia 10 de abril, e aí foi até o dia 30 de abril, a partir da meia-noite, a do dia 10, e terminou, a 23, 49, do dia 30 de abril. A divulgação da imagem dos contemplados, sempre vinculados ao plano autorizado, será de até um ano após a apuração da promoção comercial, tá? Então, aqui está falando da campanha, sobre a métrica que foi autorizada lá, tal. A pessoa recebeu o kit, e aí vai postar no Facebook, também a gente vai pular essa parte aqui. Também aqui, definições, vamos pular aqui. E o embaixador, considerações finais, Nubank, reserva o direito de alterar qualquer item dessa campanha, conforme o decreto do artigo tal, tal, tal do Nubank aqui. Então, o Golden Invites, aqui está o link que eu recebi do Nubank, tá certo? Que é um embaixador nu. Esse Golden Invites, que é o convite dourado, ele funcionou no mês de abril, mas as pessoas, os embaixadores talvez não receberam ainda o comentário de quem ganhou. Então, lembrando que tem cinco aí, que vão poder indicar cinco pessoas que não são clientes Nubank, para receber os cinco convites invites, né? Que é o Golden Invites, que é o convite dourado aí. E esses cinco serão os felizardos para conseguir ser cliente Nubank, e um ganhar um ano de assinatura grátis do programa Nubank Heroids, né? Que, se eu não me engano, hoje está custando R$190,00 a vista, para entrar no programa, e R$225,00 anual, né? Uma vez, paga uma vez só, R$225,00 parcelado pelo Nubank, ou à vista, R$190,00 no programa Nubank Heroids, tá certo? Então, esse aí foi o vídeo do embaixador nu, Golden Invites, que vocês me pediram. Acabei falando para vocês aqui. Pena que acabou a promoção. Eu não falei, não ia falar também, porque eu achei que foi uma coisa muito pequena, um espaço muito pequeno, um tempo, mas como foi muitos pedidos, eu estou falando para vocês aí, clientes do Nubank, tá certo? Quero mandar um abraço aí agora para o pessoal de Minas Gerais. Minas Gerais, Varginha, Poços de Calda, Ituiutaba, Uberlândia, Uberaba, Belo Horizonte, Governador Valadares, e Patinga, meu abraço para todos vocês, que pediram que eu mandasse um abraço, e estou mandando aí, de coração para vocês, um abraço. Tá certo? Não deixe de se inscrever em nosso canal, Cartões de Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.